Los Supergénios de la Mesa Quadrada foi um programa de TV mexicano produzido de 1970 a 1973, exibido pelo tradicional Canal 8 e criado pelo gênio Roberto Gomes Bolanhos. Começando como esquete em 1968, terminou como programa independente na Praça Chespirito em La Mesa em 1973. O programa contava com cinco personagens, todos reunidos em torno de uma mesa quadrada, onde liam cartas dos telespectadores que rendiam respostas engraçadíssimas. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas, peço e conto muito com seu apoio, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao antes e o depois. O genial Roberto Gomes Bolanhos interpretou o protagonista doutor Chespirito Chapatin. Infelizmente, o ícone da TV mundial faleceu em 2014, na época ele estava com 85 anos de idade. A icônica atriz e comediante Maria Antonieta de las Nieves interpretou a personagem La Mococcia Pechoccia. Atualmente com 74 anos de idade, o último papel de Maria na TV foi em 2018, mas sempre que pode, ela revive seu personagem mais famoso em programas televisivos. O lendário e inesquecível ator e comediante Ramon Valdez interpretou o personagem Engenheiro Ramon, por sinal, engraçadíssimo. O grande Ramon Valdez infelizmente faleceu em 1988, deixando um legado eterno para toda a TV mundial. O inesquecível ator e comediante Rubem Aguirre interpretou o professor Rubem Aguirre Girafales, ele mesmo. Após sofrer com diversos problemas de saúde, Rubem Aguirre faleceu em 2016, na época ele estava com 82 anos de idade. O icônico e consagrado comediante cubano Aníbal Demar interpretou o engraçadíssimo personagem Com Rostu. Em 1980, o lendário comediante faleceu aos 72 anos de idade. Esse foi o antes e o depois do super programa de TV mexicano Los Super Gênios de la Mesa Quadrada. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço sempre pelo seu apoio, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.